Me dá a foto da Luana, por favor, uma jovem de 25 anos, gente. Ela pediu socorro, ela tentou, ela fez de tudo pra se livrar das garras do ex-companheiro. Ela mandou um áudio pras amigas, dizendo que tava sendo perseguida pelo ex. A 200 metros da casa dela, hoje. Aliás, ontem, né? O crime foi ontem, mas hoje o rapaz foi preso. Ela foi surpreendida por Rodrigo. Rodrigo já chegou armado. Outras ex-duas mulheres desse homem também estavam denunciando ele. Ou seja, era um tranqueira que tava só esperando a hora certa de matar essa moça. E ela, infelizmente, foi morta. Veja. Uma amiga querida, uma jovem com planos e sonhos. Uma mulher de 25 anos que teve a vida interrompida de forma covarde. Luana Ademonier foi esfaqueada até a morte na noite de ontem. O crime foi no bairro Vila Capixaba, em Cariacica. Para os familiares e amigos, o principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima. Nós conversamos com vários amigos da Luana pelo telefone e também pelas redes sociais. Tivemos também acesso a um dos muitos depoimentos que ela deu para a justiça. Em um deles, Luana falou sobre o relacionamento com o ex-companheiro. Ela disse que ela e o suspeito viveram juntos durante quase dois anos e que tiveram uma filha, que morreu no ano passado, aos cinco meses de idade, depois de uma parada cardiorrespiratória. Segundo Luana, o relacionamento não deu certo porque o ex-companheiro vivia em bares jogando bingo. Após a separação, Luana começou a trabalhar em uma empresa como técnica em segurança do trabalho e voltou a morar com a mãe. As duas viviam em um prédio perto do local onde a vítima foi assassinada. Em junho de 2020, Luana procurou a polícia mais uma vez. Ela disse que o irmão do suspeito, ou seja, o ex-cunhado dela, tinha ligado e falado que o suspeito tinha comprado uma arma. O homem teria mostrado essa arma para o irmão e teria feito uma promessa. Disse que usaria o revólver para matar Luana e que depois tiraria a própria vida. Vivendo sob ameaças, a técnica em segurança mudou a rotina várias vezes. Mas enquanto tentava seguir a vida, sempre era incomodada pelo ex. Luana postava fotos nas redes sociais sorrindo. Mas os amigos garantem que a alegria por vezes dava lugar ao medo. Em novembro do ano passado, o homem esperou Luana sair do serviço e embarcou junto com ela em um ônibus do Transcall. Ele fez várias ameaças, estava com uma faca e disse que Luana desembarcaria na estação Pedro Nolasco. Só que antes disso, a vítima conseguiu uma brecha e desceu na praia de Camburi. O suspeito também desceu e mais uma vez perseguiu a vítima, que conseguiu pedir ajuda a alguns populares, que chamaram a polícia. De novo, o suspeito do crime conseguiu fugir. Tudo isso foi declarado em um boletim de ocorrência, que foi feito pela vítima junto com os policiais militares. Luana já tinha uma medida protetiva contra o suspeito. As câmeras de segurança desta empresa registraram toda a ação. Nas imagens, é possível ver quando a Luana vem lá no início da ladeira, acompanhada de um homem. Os dois caminham aqui por esta rua. Luana morava a poucos metros deste local. As câmeras registram o horário, 7h16 da noite. Uma viatura da polícia militar passa por esta região e segue para a casa da vítima. Cerca de dois minutos depois, às 7h18, Luana é abordada novamente pelo suspeito aqui nesta região. O homem pega uma faca e dá o primeiro golpe. Luana acaba caindo aqui nesta calçada. Ela ainda chuta o agressor na tentativa de afastá-lo. Só que ele não desiste. Se ajoelha perto da mulher e mais uma vez desfere um golpe, dois, três, vários. A perícia veio até o local e constatou que Luana sofreu mais de 15 perfurações. Depois do crime, um caminhoneiro que passava aqui pela região, ele ainda para o veículo e tenta ir atrás do suspeito, que foge. A gravação não pôde ser repassada pela empresa. Os funcionários contaram que primeiro vão entregar o material para a polícia. Testemunhas disseram que a viatura que aparece nas imagens tinha sido acionada a pedido da própria Luana, que foi ameaçada pelo ex por telefone no dia de ontem. A delegada Michele Meira, da Gerência de Proteção à Mulher, falou sobre o histórico criminoso do suspeito. Esse indivíduo responde a oito inquéritos policiais, com cinco mulheres diferentes, o que por si só já demonstra o comportamento agressivo dele. Esse indivíduo já foi preso em flagrante por um crime de ameaça.